Oi gente, eu sou a Jota e hoje eu trago pra vocês um vídeo bem bacana em relação ao Free Fire Max, galera Que é o nosso querido APK novo que estará chegando em breve pra gente, beleza? E algumas pessoas já testaram e a gente vai ver o que eles acharam e tudo mais Então vem comigo, deixa um tapão nesse like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não poder... Você não pode perder nenhum vídeo, tá? Beleza? E galera, inclusive, olha só, clica no comentário fixado, tem recompensas, codiguinho aí pra vocês Ou no link da descrição, lembrando que é um código, uma pessoa apenas resgata, então todo dia é resetado pra você ter chance aí, fechou? Inclusive, me segue lá no meu Instagram, faça parte da tropa que tá sempre lá nos stories e acompanha, inclusive interage Porque eu mando códigos e tudo mais de diamantes pra vocês sempre que puder, tá? Inclusive, se vocês quiserem, link da descrição aí, tá o meu canal secundário de outros games que eu gravo E também o meu Discord, tá? Então faça parte e é nóis, beleza? E galera, tamo aqui já no nosso Free... 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 Beleza? E galera, aqui eu trouxe algumas novidades, tá galera? Hoje, inclusive, é o dia que terá a live do Alok, onde eu trouxe um vídeo pra vocês Mostrando que é o nosso querido dia que o pessoal vai poder ter a chance de coletar código de raro do Free Fire Tá? Provavelmente vai ser o Alok, o que eu já tô assumindo, porque é a live do Alok Então provavelmente ele vai dar o personagem que ele tem no Free Fire, né caras? Então isso seria muito bacana Mas hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o APK, sobre o Free Fire Max e algumas coisas que mudaram nele, tá? E quem trouxe essa parada completa pra gente foi o pessoal do Free Fire Club Tá galera? Quem puder, inclusive, acessar o site deles é muito importante Vai lá, dá uma força nos caras, eles tão sempre postando as notícias Porque os caras são parceiro oficial da Garena, então isso ajuda bastante eles e a gente que traz a notícia aqui pra vocês, né caras? Enfim, tamo aqui e eles já postaram aqui, né galera, que a Garena iniciou nessa semana, né pessoal? O download do Free Fire Max na versão beta e um servidor E a equipe do Free Fire Club já testou o APK E eles vão revelar as principais mudanças até o momento Então olha só galera, vamos conferir o que que tá acontecendo E até o momento, a principal mudança do Free Fire Max está no lobby galera Onde os gráficos são impressionantemente, impressionantes na verdade E agradou a maior parte da comunidade Aqui a gente também já consegue ver uma diferença, né galera? Olha só que bacana O APK, né? O ícone do APK tá um pouco diferente sim A gente tem aqui o mesmo estilo de ícone Porém esse aqui tem uns cantos bordadinhos meio que dourado E também tá com uma skin diferente na hora de dropar Que tá escrito ali provavelmente MAX, tá galera? Igual tá escrito no cantinho direito da imagem, tá caras? Bem legal, bem bacana E ó, é possível identificar outras alterações no APK Porém é importante lembrar que os jogadores estão testando a versão beta E com isso mais novidades podem ser adicionadas Nossa, bom demais perceber isso, cara Ele falar isso porque, o que que acontece? Realmente a gente espera que mais novidades no APK sejam implementadas Porque o Free Fire Max, a intenção dele é ter gráficos mais interessantes Então realmente vamos esperar aí que no futuro cada vez melhore mais, né? E aqui tá o lobby, o lobby tá bem diferente Isso aqui sim já foi, mano, cansamos de falar sobre o lobby diferenciado do querido Free Fire Max, né galera? Então eu acho isso bem legal mesmo E ó, como citado até o momento, o lobby é o que está totalmente reformulado E com melhores gráficos no Free Fire Max Além de animação no fundo e as skins dos personagens que ganharam mais detalhes na tela inicial Sim, exatamente, caras Então sim, isso aqui a gente já tinha visto já em um vídeo que eu trouxe já no passado Sobre o Free Fire Max, tá galera? E o que a gente tinha percebido é que Realmente esse, antes era um mapa Kalahari e apenas isso, tá? Mas agora deu uma mudadinha Como estamos no evento Rampage, o evento Redenção 2.0 Eles colocaram aqui no cantinho a bandeira, tá galera? Inclusive eu vou fazer o seguinte aqui pra vocês poderem ter uma visão melhor Olha só, bem bacana mesmo, tá? Então eu acho isso bem da hora mesmo E olha só, vamos ver aqui o som O som tá diferente? Ó, o efeito sonoro do Free Max é o fator que a Garena tornou mais realista Desde o som de recursos até o barulho dos passos ao andar pelo mapa Nossa, eu não sabia Isso aqui eu realmente não tinha percebido, né galera? A gente conferiu um vídeo que saiu um tempo atrás por um dos testadores dessa beta E eles não tinham comentado isso, não falaram... Aliás, não falaram nada, porém só estavam jogando e na gameplay eu não percebi isso, cara Bom ver isso aqui então, né? Veículos, olha só Graficamente falando, eles parecem um pouco mais remodelados, um pouco mais com a textura melhor, né galera? É óbvio que é impossível fazer um gráfico muito top pra game de mobile Mas a galera tá se esforçando, né caras? E vamos ver o que tá rolando aqui, ó Os veículos do Free Max também ganharam novos gráficos além dos efeitos sonoros Por exemplo, quando o jogador ligar o soveiro Ok, ok E a nossa equipe continua acompanhando a pecado do Free Fire Max E caso a Garena adicione mais novidades, voltaremos a informar a comunidade No Brasil ainda não há previsões para o lançamento do Free Fire Max Mesmo que na versão beta, tá galera? Então ainda não temos nada disso, cara Disponível no Brasil por enquanto, tá pessoal? E olha só, aqui a gente tem um videozinho Tá, quem postou foi lá o DePauloXFire Que é um pessoal que trabalha, acho, com o Free Fire Club Enfim, vamos ver aqui Nossa, olha o som, como tá diferente Será que mudou o som? Eu não sei se é... Nossa, mano, muito bizarro A gente já tinha visto essa animação Eu acho realmente da hora E bem bacana mesmo a gente ver isso E caras, até o momento, é aquela coisa, né pessoal? A gente ainda não tem nada disponível aqui Como Free Fire Max Tá galera, o pessoal ainda realmente não tem nada a falar sobre isso E infelizmente, né caras A gente vai ter que esperar, né pessoal Algumas mudanças, né pessoal Eles ainda não falaram nada Não temos nada de atualização pra vir no momento E aqui, inclusive, tá as últimas novidades sobre o jogo Que é muito bacana Mas enfim É... Estamos esperando, né cara E como eu falei pra vocês Vamos dar uma conferidinha naquele vídeo que eu mostrei já Do Free Fire Max O Free Fire Max, man Free Fire Max Gameplay Deixa eu ver aqui Free Fire Max E eu vou olhar com vocês aqui, pessoal Porque é uma coisa bacana A gente... Eu já trouxe isso aqui Infinitas vezes, né caras Então... Vamos tentar olhar, né caras Deixa eu vir aqui Eu vou conferir E eu já volto com vocês, tá galera? Bom, eu acabei não achando muito bem Mas cara, eu vou mostrar pra vocês aqui Como que vocês podem fazer parte do... Do Free Fire Max Beta, tá? Tem algumas formas que a gente pode fazer isso Que é bem fácil, na verdade E vocês vão poder participar do Free Fire Max Beta, tá? É o seguinte É... Ainda... Eu não sei se ainda tá disponível Mas... É... De qualquer forma você pode participar, tá galera? É o seguinte Eu vou pegar o link Eu vou abrir aqui mesmo Pelo emulador E vem comigo, cara Olha só Se eu abrir aqui... Ah, eu não tenho aqui Não, eu tenho sim Tá aqui, boa Tomara que dê tudo certo Vamos ver aqui, ó Eu vou abrir aqui Temos o que? Temos esse link aqui, galera Que é o... O link pra você se inscrever no Free Fire Max Na Beta fechada Só que... O que que acontece? Se eu der Enter aqui Se eu entrar aqui O que que vai acontecer? Vai acontecer esse erro aqui, galera Que é o erro de quê? O erro de um evento não tá disponível na minha região Porém... Porém, meu parceiro Temos como fazer isso Temos como mudar isso, na verdade De uma forma bem simples A gente pode simplesmente pegar E... Como vocês estão vendo aqui É o S, né, galera? Ou seja, United States, né? Estados Unidos E o que que isso significa? Significa que se a gente pegar E entrar com uma VPN Provavelmente vai dar certo Então você pode facilmente Vir aqui na... Na Play Store Eu nem sei Eu acho que... Assim, vamos lá Vamos só botar VPN Que a gente pode utilizar uma aqui, ó Qualquer uma que você baixar aqui Já tá suave E aí depois você abre ela com o... O querido Google Chrome Ou qualquer navegador que você utilize E, cara, aqui você simplesmente faz aquela coisa, né, cara? Você pode utilizar aqui E aqui você vai cadastrar no evento E... Assim, talvez você seja... É da mesma forma que é o servidor avançado O Free Fire Max Você também vai poder registrar E fazer parte dele, tá? Tem outro link Que eu acho que também não vai dar certo Mas se a gente conseguir salvar Eu não sei qual servidor que é esse Que é esse aqui, ó, galera Que é o c.closedbeta.freefiremax.garena.com, tá? E como vocês podem ver É um site oficial da Garena Porque se a gente tirar toda essa parada aqui Galera, olha só Tira tudo isso aqui Vai entrar pro servidor... Pro site da Garena, tá? E o site da Garena é oficial Vocês sabem disso, tá? E olha só Já levou a gente pra lá pra Garena, né, mano? O que é bem legal E, enfim Se a gente testar A gente pode testar uma outra coisa também Ffmax.garena.com Não sei se vai levar a algum lugar Não, não levou Mas, enfim Bom, é mais ou menos isso, galera Acho que é uma das chances Que você pode estar tendo de recuperar De recuperar, não De entrar no Free Fire Max Se você realmente quer Baixe uma VPN Bota como se você estivesse nos Estados Unidos Tá? E depois você já vai poder entrar Fechou, galera? Então é nóis Eu queria agradecer de coração Todos aí que estão acompanhando Esse vídeo Beleza? Não se esquece Que você pode acompanhar todos os dias Se inscrevendo aqui no canal Fazendo parte E se você estiver acompanhando aqui E gosta muito de mim E quer me ajudar mais ainda Você pode se tornar membro aqui do canal Tá? Pra que cada vez a gente tenha mais membros E os membros têm algumas recompensinhas Que estão disponíveis aí Você pode interagir na comunidade Tem tag no Discord E eu tô querendo dar algumas coisinhas especiais Para os membros Que apoiam aí Fechou? Então é basicamente isso Galera, valeu Mais uma vez Obrigadão a todo mundo E eu Pera aí Agora sim Eu Eu fui, né galera? Tá pondo esse like Tchau 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 Tchau